Era um mundo muito maluco, trabalho e orgulho primeiro lugar Só pensava em poder e glória, ninguém parava para se cuidar O pequeno ou mais forte explora, como uma fera sem humanidade O homem já não é mais homem, é o titério da sociedade E até que um dia o corona veio, e a conjuntura já quebrou ao meio E a vida já fora do trilho, balança agora o seu sementeio Mães e filhos desconhecidos, mas estão agora no mesmo recinto E parece até bicho do mato, disputando espaço no grito Dizem agora reconhecer o trabalho árduo do professor Que toma conta de quarenta eras, como se fosse um filme de terror E até que um dia o corona veio, e a conjuntura já quebrou ao meio E a vida já fora do trilho, balança agora o seu sementeio Ocineiras que eram de animais, agora usam seres humanos Isso mostra uma vida torta, e os bichos que nos tornamos Uma guerra biológica é o fio dessa difusão De um vírus e cariador, e ceifa a vida de uma nação E até que um dia o corona veio, e a conjuntura já quebrou ao meio E a vida já fora do trilho, balança agora o seu sementeio Todos cansados do computador, no celular tudo tem que ser feito Ouro ou prata já não tem sentido, quero uma vida toda rara e feita O mundo parou, como Raulzito profetizou A vida cansou, ou foi o miserere